Então é natural, pô, se o Lula não pudesse ser, eu falei, não, eu vou, eu acho que o Lula tem que ser, porque eu conheço os processos que foram anulados, e aquilo lá é ridículo, ridículo. Os processos são ridículos? Ridículos, os de Curitiba, ridículos. Mas é, e aquela parada de esse processo terem sido anulados em base de provas ilegais? Não, não foram, porque... Porque o hack não é uma prova ilegal? É. Então, não foram anulados baseados nessas provas? Não, não. Não, mas você poderia usar essas provas ilegais, você não pode usar uma prova ilegal pra condenar alguém, a lei te impede. Uma prova ilícita... Mas isso no mundo inteiro? Ou é só no Brasil? Não, tô falando do Brasil. Entendi. Tanto é que a Operação Lava Jato queria que provas ilegais pudessem ser usadas. Queria? Queria. Não faz sentido pra mim, eu acho que provas ilegais são provas ilegais, se você dá um incentivo pra que provas ilegais possam ser usadas, você incentiva o crime, né? Exatamente. Então, o Dallagnol, por exemplo, que era o chefe da Força Tarefa, chegou a fazer um projeto de lei, aquelas 10 medidas, uma delas era que provas ilegais pudessem ser usadas pra condenar. E isso não passou no Congresso. Porque o Congresso entende que provas ilegais até podem ser usadas judicialmente, mas em benefício do réu. Ou seja, se você obteve uma prova ilegal, mas tá comprovado que aquilo tem veracidade e aquilo inocenta alguém, não faz sentido condenar. Se inocenta. Mas isso é uma interpretação, esse lance de poder usar pra defender é uma interpretação... Do juiz. Made in Brasil, né? Do juiz. Porque no mundo inteiro não é assim que se entende. Não, uma prova pode ser usada pra absorver, mesmo que... Uma prova ilegal pode ser usada... Lá nos Estados Unidos, se tiver uma prova ilegal, os caras podem usar pra absorver? Eu não vou dizer de um país específico que eu não sei, mas eu sei que em vários lugares pode. Entendi. Pra absorver pode. Entendi. E em vários lugares, pra condenar também. Em alguns países, pra condenar também. Sim, sim. Mas sabe o que me parece? E desculpa, eu sei que você é do PT, o caralho, mas me parece que o STF meio que fez um jogo todo pra conseguir realmente inocentar o Lula pra ele poder virar uma carta nesse novo jogo político. Vamos fazer uma conta, então. Tá. Aceito a provocação. Quem deu o voto decisivo pro Lula recuperar os direitos dele? Foi o cara que o Bolsonaro colocou, não foi? Não. O cara que o Bolsonaro colocou votou contra o Lula. Ah, é? É. Ó, que bom, né? Se eu sou o Bolsonaro, eu tô pensando que bom. Ué, eu não sei se ele votou por causa do Bolsonaro, é porque ele tava convencido. Se foi por causa do Bolsonaro, ele errou. É. Se foi porque ele tava convencido, ele acertou. Tudo bem, é. Quem deu o voto decisivo foi a pessoa que votou sistematicamente contra os interesses do PT ao longo dos últimos 10 anos. Foi a Carmel Lúcia. E a pergunta que eu te faço é, por que que uma pessoa que votou sistematicamente, e eu não tô dizendo que ela tava errada, eu tô dizendo que como ela votou. Um fato. A consciência dela, o problema é dela. Ela deve ter votado de acordo com a consciência dela. Até prova em contrário, ela votou de acordo com a consciência dela. Por que que essa pessoa que votou com a consciência dela contra o PT o tempo todo, deu o voto decisivo pro Lula recuperar os direitos políticos? Porque era escancarada a maneira como o Moro se comportou em relação ao Lula. Você não pode grampear o advogado do réu. Você não pode induzir uma testemunha. Você não pode pedir pra trocar o procurador porque o procurador não tá tendo um bom desempenho. Você não pode fazer isso. Você não pode divulgar uma delação premiada que nem o Ministério Público aceitou faltando seis dias pra eleição. Você não pode fazer isso como juiz. Porque se for o teu time de futebol que tiver em campo, você não vai aceitar um juiz se comportar assim. Por que que com o Lula você vai aceitar? Não, com certeza. E aí pessoal, gostaram desse corte? Então não se esqueça de avaliar o canal, curtir e compartilhar nesse vídeo. E também não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos. Valeu e até o próximo vídeo.